Rap TV tá no ar com nova edição aí do New Hype e hoje a gente recebe aqui The Fidelis, mano, satisfação. Satisfação rapaziada, tamo juntão. Então vamos rodar a vinheta aí que o papo vai ser da hora hoje, vamos que vamos. Começando o nosso papo aí, The Fidelis, mano, você vem do Jardim Fontales, né, mano? E aí eu queria saber assim, mano, no seu trap você vem com mais mensagem, tá ligado? Você é um rapper que traz mais mensagem no trap, mano. Aí eu queria saber como o Jardim Fontales influencia, mano, na hora de você compor e tudo mais. Mano, o Jardim Fontales é o lugar onde nasceu o Felipe, nasceu o Fidelis, nasceu, eu acho que, todo o meu ciclo, né, mano? O Jardim Fontales, ele me ensinou muita coisa de sobrevivência, me deu todas as minhas vivências, me ensinou que a favela é realmente o bagulho que sobrou pra nós, tá ligado? O Jardim Fontales me ensinou a disciplina da rua, me ensinou o que é rua, me ensinou o que é o outro lado também do bagulho. Tá ligado? Eu acho que o Fontales me ajudou a nascer, tá ligado? Eu, tipo, criar essa minha essência, essa parada de vivência, o Felipe, o Fidelis, esse é o Jardim Fontales. Eu acho que eu sou o Jardim Fontales, tá ligado? Que da hora, mano. E você, mano, começou no funk, né, mano? E o funk é um dos meios alternativos pras pessoas que vêm da periferia, pra ter ascensão e tal. E você tá em ascensão no rap, né? Então, pra você, por ser um mano que vem da periferia, como é que é, mano? Tá hoje vivendo e tá, tipo, trampando com música, mano? Porra, é uma realização, né, mano? Tipo, meu pai mesmo falava que a música é o único trabalho, assim, o único estilo de vida que a favela... Que é a favela, tá ligado? É a única parada que vai abraçar a favela. É uma das únicas paradas que iria me tirar da favela caso eu quisesse, tá ligado? Então, tipo, eu acho que eu tinha muita expressão, assim, eu acho que eu tinha muita coisa pra falar. Eu era um moleque muito contido, que eu precisava desabafar de alguma forma, tá ligado? E eu acho que eu me encontrei na música. Graças a Deus eu me encontrei na música. Eu cresci nesse meio, né, mano? Essa parada, meu pai já gostava muito, minha mãe já gostava muito. Então, eu me senti abraçado ali, eu me senti como um ombro, tá ligado? A música foi um ombro pra mim, assim, pra me desabafar tudo que eu tinha dentro de mim. Pra me botar pra fora, me expressar. E o funk foi uma das primeiras coisas que eu conheci, assim, que eu falei, caraca. Tipo, mano, essa parada é fora do padrão, tá ligado? Tipo, é a única coisa que eu acho que minha favela vai parar pra me ouvir, tá ligado? Se eu fazer isso, entendeu? Eu acho que eu... Mas não foi uma coisa que eu queria tanto, tá ligado? Eu acho que eu queria mais me expressar do que achar um estilo de música, entendeu? E aí eu falei, pô, o funk já tá na minha favela, então vamos nos jogar nessa parada. Aí eu falei, ah, vamos fazer funk. E eu acho que a música influencia isso, né, mano? Tipo, o favelado mesmo é um ombro pro favelado, tá ligado? Que louco, mano. Uma parada assim. Da hora. E eu queria falar um pouco de uma característica que eu vejo muito no teu som, mano. Quer dizer, né, no pessoal também, que é a tua voz, mano. Você tem um timbre um pouco mais roco, né, mano? E aí eu quero... E tipo, isso torna um pouco marcante. Tipo, você tá ouvindo e fala assim, mano, olha o Defideri, tá ligado? Na sua quebrada com todos os seus parça, cê finge demência passando por mim, vou nem discutir. Lá da onde eu cresci, do Fontales, é Vietnã. Não tive nem tempo de ver cê correndo, é que eu tava tirando umas fotos com fã. Eu quero saber, na hora da sua produção, mano, você se preocupa em tornar isso uma identidade na hora de compor, rimar? Pô, é total, né? Total a minha característica, assim. E é uma parada sem forçar, né, mano? É, assim, desde o começo, tipo, eu botei na minha cabeça que, mano, eu preciso de algo que as pessoas identifiquem que sou eu, tá ligado? Tipo, alguma coisa assim. E aí as pessoas sempre me falaram, mano, sua voz, sua voz, sua voz já é uma parada sua, tá ligado? Uma característica sua. Então eu me preocupo pra caraca, tipo, meus flows são bem mais agressivos porque é o que combina, tá ligado? Às vezes uma parada mais calma também combina, então eu uso minha voz pra, tipo, pra essa parada mesmo, pras pessoas verem quem sou eu ali. E a forma de expressão, né, mano? O que eu canto também, tipo, a minha voz ajuda muito a marcar mais o que eu canto, tá ligado? Que é expressão, tipo, a realidade periferia. Então minha voz já é uma parada assim também, já. Eu tento casar essa parada, tipo, vivência e voz, tá ligado? Pra deixar as duas coisas, pra casar as duas coisas e deixar mais marcante. E além do trap, mano, você também faz rima em cima do boom-bap, né, mano? E aí eu queria saber, mano, tipo, você tem cuidados diferentes na hora de tá trampando com trap, com boom-bap, mano? Como é que você faz essa transição na hora de tá produzindo, enfim, compondo? Eu tinha essa preocupação quando eu não sabia ainda o que eu iria fazer no trap, tá ligado? Quando eu comecei a fazer trap ainda eu tinha essa preocupação de, mano, o que que eu vou falar, tá ligado? Os caras já faziam, então os caras faziam uma parada e eu tentei fazer a mesma coisa que os caras, mas falei, não, mano, tipo, eu tenho que cantar a mesma coisa, tá ligado? Querendo ou não, os dois são o rap, os dois são a música, então eu vou continuar essa mesma coisa. Então antes eu tinha essa preocupação do que falar no boom-bap, do que falar do trap, porque eu não sabia o que falar no trap ainda, mas eu já tinha me achado no boom-bap. E aí depois eu falei, pô, no trap eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô tentando fazer o que os moleques faziam, mas eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia no boom-bap. Então eu vou fazer os dois a mesma coisa, então eu vou falar a mesma coisa nos dois estilos. E aí hoje eu não tenho muito mais essa preocupação, se eu me dar um boom-bap eu vou rimar do mesmo jeito que eu rimo no trap, tá ligado? Então é uma coisa só pra mim, é tudo rap. Ainda nessa parada, tipo, de coisas que você traz na sua música, mano, um negócio da hora que você trampa é com love song, mano. Maraca é uma característica muito forte, né, no seu trabalho. E, mano, dentro dos love songs você vem com uma parada mais sexual, tal, ali. E aí, mano, eu queria saber se você toma algum cuidado na hora de tá compondo essas músicas pra evitar, tipo, ser machista, essas paradas, tá ligado? Tanto que até você já citou essas coisas. Sim, é muito difícil, fala pra você, mano, é muito difícil, mano. É muito difícil o ato do que a fala, tá ligado? Ainda mais quando você é artista, você tem que tomar todo esse cuidado, né, mano? Até porque, tipo, o que consome mais a minha música hoje, hoje são os caras, tá ligado? Mas eu prefiro conquistar mais as minas, porque, tipo, é uma parada mais delicada, tá ligado? O que eu faço, mano, hoje em dia pouca gente faz, que é o sexy song. Então pra você falar sobre o corpo de uma mulher, você tem que prestar atenção no que você vai falar. Sobre uma atitude de uma mulher, você tem que prestar atenção no que você vai falar. Então eu acho que o machismo já vem do macho. Então eu tento tomar cuidado pra conter aquilo, tá ligado? Tipo, pra mostrar que, porra, eu tento entender, eu sei que eu não vou entender, tá ligado? É a mesma coisa de um branco tentar entender o preto e um homem tentar entender uma mulher, tá ligado? Eu sei que eu não vou entender, mas eu vou tentar me expressar da melhor forma possível, tá ligado? Então eu tento falar mais de atos, tipo, de um casal, mais do que a realidade mesmo de uma parada. Até porque as minas estão com o pensamento mais livre hoje, tá ligado? As minas estão botando mais a cara, estão indo mais pra frente. Então eu acho que é o nosso momento ali de tentar respeitar aquilo. Tentar, não, respeitar, né, aquela parada do espaço delas, o momento delas. Então eu tento botar isso na música, tipo, falar da minha realidade, mas mostrar que, tipo, pô, mulher, mulher, homem é homem, tá ligado? Então, pô, eu acho muito foda essa atitude das minas também, de tá indo pra cima, de tá... É foda, mano, eu acho muito foda. Ficaram muito contidas, né, muitos anos. Então, se libertem, vamos pra cima. E outra parada, mano, que você traz muito, você traz nas facimas também, mano, é o lance do racismo, né, mano? E aí eu queria saber de você, mano, hoje o trap, tipo, ele é um, não digo um gênero, né, mano, mas um estilo de fazer rap que traz mais o entretenimento, mano. Então eu quero saber como você, tipo, dentro do trap, tenta abordar a questão racial e tudo mais, mano. É, 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 tudo é questão de vivência, né, mano, tudo que eu vivo, assim, eu comecei a enxergar o racismo de uma forma muito mais forte, assim, tipo, eu cresci aprendendo na minha escola que a minha cultura era muito pobre, tá ligado? Que a minha cultura era a pior cultura do mundo, tá ligado? Tipo, na minha escola eu aprendi que pra mim querer ser alguém eu tenho que me formar pra trabalhar pro governo, pra trabalhar pros outros, porque a minha cultura era pobre, entendeu? Então, tipo assim, se eu não fosse pela mente do homem branco, do ensinamento branco, eu ia falir, eu ia ser um pobre, eu ia ser um mendigo, porque, na real, onde o mundo respira a minha cultura, tá ligado? E eu comecei a enxergar isso, eu comecei a ter um ensinamento disso, de que, pô, a minha cultura é respirada, tipo, eu fui uma pessoa roubada, tá ligado? Tipo, a minha cor foi uma cultura roubada e eu tenho que correr atrás disso, tá ligado? Então, tipo assim, se eu não poder me expressar no que eu amo, eu não vou me expressar de outra forma, porque se eu for pro mundo, o mundo vai me oprimir, tá ligado? Então, eu tenho que botar a cara, eu tenho que falar sobre aquilo e sofrer a consequência por isso, tá ligado? Tanto é que hoje eu não ganho o dinheiro que eu mereço, tá ligado? Então, tipo, pra mim é duas vezes pior. Então, você pensa, tipo, você preto, favelado, aí ex-presidiário, aí, às vezes, tipo, hoje uma droga, hoje qualquer coisa que você usa, você é um drogado. Então, pra mim é tudo muito mais difícil, tá ligado? Então, eu tenho que acordar todos os dias pensando que, pô, eu tenho que me expressar, eu me sinto cobrado, tá ligado? Tipo, pô, o mundo precisa sentir o que eu sinto, tá ligado? Eles precisam saber da minha dor e com essa dor eu vou mostrar pra eles que eu posso chegar onde eles nem imaginam, tá ligado? Então, é tudo uma preocupação, então eu tenho que falar, eu me sinto na obrigação de falar isso na música, tá ligado? Que foda, mano. E dentro disso, mano, você também fala sobre autoestima e tudo mais, né, mano? E aí eu queria saber de você, assim, trazendo esse tema pra sua música, trazendo, tipo, essas coisas de riqueza e tudo mais, beleza e tudo mais, de que forma isso aí também te ajuda na autoestima de um homem negro, mano? Ah, toda, né, mano? Tipo, você almejar uma parada ali, tipo, você começar a ver que o bagulho tá virando, o corre tá virando, que, tipo, pra você foi uma parada muito difícil. Eu dou graças a Deus, mano, por eu ter nascido favelado, por eu ter nascido de uma mãe preta, de um pai preto, tá ligado? Porque talvez o gosto de ganhar tudo isso não seria tão bom, tá ligado? Tipo, não seria tão prazeroso de ver você saindo lá de baixo. Então, tipo, tudo que a gente brinca, tipo, usar as coisas que a gente usa, tá mostrando pra câmera, falar que a gente acordou bonito, que a gente acordou isso, tipo, é uma ajuda, é a nossa autoajuda, tá ligado? É eu me ajudando, entendeu? Porque, tipo, se eu for esperar elogio do mundo, tu fudeu, né, mano? Porque pro mundo eu sou uma pessoa, sou um preto louco, tatuado, que porra, mano, o que você fez, tá ligado? Então eu tento trabalhar essa parada de autoestima, tipo, todo dia. Tipo, mano, não, eu sou sim, tá ligado? Essa parada de acordar e falar, pô, hoje eu tô mais bonito ainda, eu tenho que falar isso pra mim, tá ligado? Aí às vezes eu acabo me expressando mesmo pro mundo, acabo mostrando mesmo, falando, pô, eu sou um preto bonito pra caralho, eu tô ganhando meu dinheiro, eu tô cantando em lugares que as pessoas achavam que eu nunca ia cantar, tá ligado? O meu público é totalmente outro, então, mano, eu trabalho isso todo dia. Preto é lindo, preto, a nossa cor é bonita, a nossa cor combina com ouro, a nossa cor combina com prata, a nossa cor combina com riqueza, tá ligado? Então esse é meu trabalho todo dia, tipo, trabalhar minha autoestima mesmo, que é uma parada que me ajuda pra caralho. E uma outra parada que eu ia falar, mano, é... Eu soube, eu não sei se é real essa história, enfim, veio de fontes aleatórias, que disse que, mano, o Playboy Cara ouviu um som seu, mano. É real essa fita, mano? Mano, eu não sei, mano. Ele não fez vídeo, ele não fez nada, um monte de gente focou falando isso no Twitter, só que a gente leva muito a sério, porque fã é maluco, né, mano? Fã fala que se deixar falar com o Michael Jackson, vou ouvir minha música. Mas, porra, se ouviu, mano, chora disso, mas, nigga, Playboy Cara, hein? Mano, que bom, da hora, eu não sei se é real, mano, não posso falar que sim ou que não, não sei, mano, foi o que falaram. Mas, não, não sei se é essa história, mano, agora, tipo, agora... No Twitter, eu não sei, mano, tipo, saiu no Twitter, me falaram no Twitter, algumas pessoas começaram a falar no Twitter, mas não me mencionaram em nada, tá ligado? Quando alguns artistas mais foda ouvem nossa música, costumam mencionar a gente, mas, dessa vez, eu não sei. Pô, se tiver ouvindo, amém, mano. Me inspiro nele, pô. E uma outra parada, mano, uma última coisa falando do seu lado pessoal, eu já vi você falando em outras entrevistas, tudo mais, sobre a sua relação com tua avó e tal, só que eu já vi na tua música, mano, você também falando sobre sua mãe, essa relação que vocês têm, principalmente que tem uma música sua, agora não vou lembrar o nome, desculpa, mas você fala que na sua casa ninguém botava muita fé em você, achava que você ia fazer outras paradas, tudo mal, e até por caminho errado, né? Eu quero saber de você, mano, como é que é essa relação aí que você tem em casa com sua mãe, a relação dentro de casa com a sua música, principalmente, mano? É, mano, tipo, a relação com a minha mãe foi um pouco difícil, eu acho que por culpa minha, tá ligado? Quando você não tem muita opção do que fazer, assim, tipo, eu comecei a ver as coisas muito cedo, eu comecei a ver minha mãe chorando muito cedo, eu comecei a ver minha mãe sofrendo muito cedo, uma mulher preta que mora sozinha, ter que sustentar dois filhos pra minha mãe foi muito difícil, tá ligado? Então, tipo, o pensamento de uma mulher preta antiga que tem que batalhar, morar de aluguel, empregada doméstica, ter que sustentar dois filhos é o quê? É, pô, ver meu filho crescer estudando, nem que for trabalhar pros outros, mas, pô, traz sustento pra casa. E eu tinha esse sonho muito forte de fazer música, e minha mãe via aquilo ainda, tipo, mano, pô, eu tô tentando te botar ali, mas... Tentando te botar pra frente, mas você tá perdendo tempo com isso, tá ligado? Então a preocupação da minha mãe era muito isso, de, mano, como que ele vai trazer o sustento pra casa fazendo música, se ninguém vai valorizar isso, tá ligado? Eu vejo meu filho saindo na noite, mano, voltando com 50 reais, tá ligado? Tendo que me dar 20, mano, tipo, pra me ajudar. Então essa é a maior preocupação da minha mãe, então eu entendia ela por não acreditar muito naquilo, só que eu me culpava também, porque eu queria, tipo, correr atrás dos meus sonhos e ter que ajudar minha mãe. Aí eu comecei a trabalhar em outras paradas, eu já dei muito trabalho pra minha mãe em relação de várias coisas, tá ligado? Por estar ali na favela. Então eu pensava, mano, eu tinha... Puta, o que que eu faço? Ou eu vou correr atrás dos meus sonhos, ou eu vou trabalhar pra ajudar minha mãe, ou eu ajudo minha mãe com o meu sonho que ainda tá difícil pra caralho pra virar. Aí fui pai, aí começou todas essas coisas. Então com a minha mãe sempre foi muito difícil, com a minha tia também sempre foi muito difícil. Eu tive que ouvir algumas coisas ali que no momento eu ficava chateado, mas eu entendia, tá ligado? E aí era a minha inspiração pra correr mais atrás, pra poder mostrar pra elas que, ó, tá virando, mãe, calma, vai virar, tá ligado? Eu vou te tirar daí. Então era muito difícil, mano. Hoje a gente tá bem, graças a Deus. Ela já pode ver as viagens e tudo mais. Ela pode ver que a gente tá com um empresário, o Ed, que tá ajudando a gente pra caralho. E aí ela pôde conhecer ele, aí ela viu que, pô, tá virando, moleque, tá correndo. Mas hoje tá mais tranquilo, mano, graças a Deus. Da hora, mano. O que foi a sua avó também? A minha avó, é real. Minha avó também foi uma pessoa que me ensinou muito, mano. Minha avó era uma mulher carioca que veio pra São Paulo tentar a vida dela. E era muito foda que, mano, sempre que eu acordava, minha avó fazia questão de contar uma história da, tipo, da infância dela, essas paradas pra mim. Só que, tipo, eu tomava aquilo como, pô, ser pequeno, você tomava, mano, por que minha avó tá contando isso, tá ligado? Mas ela queria botar o valor na minha cabeça, tá ligado? Tipo, isso que me inspirou muito, assim, fazer rap, que minha avó contava as histórias dela, tipo, a gente já sofreu isso, a gente já, tá ligado? Era escravo, caralho, pai, não sei o quê. Mas ela já queria me mostrar a minha cultura de uma forma mais delicada, tá ligado? Uma atenção que eu não tive do mundo, entendeu? Então, tipo, minha avó já tentou me mostrar que, ó, você é preto, a avó já passou por isso, isso e isso, o valor que... As coisas que você tem hoje tá mais fácil, mas, mano, não se contenta, tá ligado? E aí, depois que eu fui crescendo, eu fui pensando, caralho, minha avó queria já botar o valor. Eu, com 10 anos, minha avó já queria me mostrar a parada. E aí, infelizmente, ela partiu e eu queria deixar essa ascensão dela, deixar a imagem dela, por isso que eu coloquei Fidelis, tá ligado? E eu queria deixar, mostrar pra ela que, vó, tô te carregando, tá ligado? Seu ensinamento tá sendo lembrado. E aí, essa foi minha avó também. Duas mulheres muito fodas na minha vida, minha avó e minha mãe. Salve, mãe. Salve, vó, de onde você estiver. Que legal, mano. E agora, uma pergunta sobre o seu novo trabalho, mano, que você tá fazendo. Eu vi que você vai trampar, você vai trazer nesse trampo dancehall, funk, outras paradas que você não tinha lançado ainda, né, mano? E eu queria saber, o Defidelis vai vir, a ideia é trazer você como artista mais completo, mano, dentro dessa parada? Sim, sim. Qual que é a ideia? Enfim, vai ter algum conceito nesse disco? Explica aí, mano, o que que dá pra esperar. Total, mano, total. Essa é a realidade. Eu tava tendo uma conversa com o meu coletivo, tá ligado? Com a Rekkaid. E a gente, tipo, mano, a gente parou e pensou que a gente precisa de algo novo, tá ligado? A gente já é marcante no que a gente faz. Mas eu acho que a gente... Acho não, eu tenho certeza que nós fomos os primeiros a trazer o trap pra cena, tá ligado? Então já venho de boom bap, já venho de jazz, aí eu fui pro trap, mostrei que, mano, eu pude virar, tá ligado? Tipo, comecei com essa parada de rei, 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 graças a Deus, mano, tô sendo bastante citado nessa forma. E aí eu preciso mostrar que, pô, eu sou um artista completo, tá ligado? Eu sou um artista, se me der o dancehall, eu vou fazer, se me der o funk, eu vou fazer, se me der qualquer coisa, eu vou fazer. E aí eu sentei com o Ralph ali com o meu coletivo e falei, mano, preciso de algo que as pessoas nunca imaginam que eu vá fazer, tá ligado? E aí é nessa parada mais calma, tipo, mais dançante, mas o dancehall eu falei, mano, vou fazer. Aí parei com o Ralph, aí a gente fez esse primeiro trabalho que já tá aí lançado, né, que foi com o Kias, aí tamo trabalhando nesse segundo também do dancehall, e tamo fazendo, mano, tamo fazendo, tamo correndo, e aí esperem, aguardem, que vai ter muito mais The Fidelis em vários outros estilos, rock, funk, tudo, sem imaginar, hein. Não, mas agora me veio uma curiosidade, mano, a gente começou falando na entrevista sobre a parada da sua voz, né, que você vem mais agressivo, só que o dancehall ele exige uma parada mais calma, aí eu quero saber de você, como foi trampar, então, com o dancehall e jazz também, com o time da sua voz, mano? Pô, jazz é uma parada delicada pra caralho, né, mano, que aí foi que veio o sexy song, tá ligado, que aí eu falei, mano, eu não posso ser tão agressivo no jazz, tá ligado, então eu vou ser agressivo de uma outra forma, vou ser mais explícito, na real, aí foi o sexy song e no jazz. Agora no dancehall, mano, no dancehall, o primeiro trampo eu já mostrei que o dancehall é uma liberdade também, tá ligado, o dancehall é uma parada que qualquer coisa que você falar, as pessoas podem dançar, pode te sentir através da dança, tá ligado, esse é o dancehall, e aí eu falei, mano, quer saber, vou falar de vivência também no dancehall, por que não, tá ligado, então vou mostrar que o dancehall pode englobar outras paradas também, tá ligado, o dancehall é a nossa cultura, né mano, tipo, a gente fez o dancehall, a minha cultura preta fez o dancehall, dança, liberdade de expressão, eu falei, mano, quer saber, eu não vou falar de uma coisa, eu não vou tentar me adaptar, eu vou fazer com que as pessoas vejam que eu posso fazer qualquer coisa, tá ligado, então aí eu falei de vivência no dancehall também, continuei com a minha voz, e casou muito bem, graças a Deus está sendo muito bem aceito, e vou continuar nessa parada, e eu trouxe minha ascensão mesmo pro dancehall, tá ligado, misturei tudo. É isso então família, mais uma edição aí do New Hype, mano, comenta aí quem você quer que participe aí do vídeo, vocês pediram o Defideris pra caralho, nós trouxe, e mano, se inscreve, compartilha, clica no sininho aí pra receber as novidades também, tá ligado, Defideris mano, muito obrigado aí por ter colado, mano, nós te agradecemos, e tamo junto, pô, só queria falar mesmo as paradas que mano, o recado está vindo, a gente está com bastante trabalho novo, Defideris está vindo também com bastante trabalho novo, bastante shows, eu não vou falar agenda agora porque, estão sendo muitos shows, e é isso mano, recado está vindo com trabalho novo, EP novo, mixtape nova, Defideris também está vindo com bastante coisa nova, aguardem, uma recado mudada, uma recado nova, e aguardem o Defideris novo aí, esperem, e é isso mano, um salve pro Fontales, um salve pra Zona Norte, posso mandar um salve pra todas as quebradas de lá, Jardim Hebron, Jardim Fontales, Filhos da Terra, Felicidade, só os amigos mesmo, Vila Zilda, Guarulhos, Doze, Santa Cruz, é o bicho, um salve pra Rocinha também, que me abraçaram pra caralho, tamo juntão mesmo, rapaziada, Tchau.